Tive uma imaginação que chegam velhas ao salão Pra fazer o seu papel Ai, já és tu de brincadeira Vem de São Jorge III e também de São Miguel Ai, já és tu de brincadeira De São Jorge III e também de São Miguel E não quero ser cruel nem vou guardar em segredo As velhas de São Miguel são porcas que metem-me em As velhas e ver contas Pra tentar agradar aquelas que estão à beira As velhas e ver contas e tento agradar aquelas que estão à beira Mas não isto é confortado Estou mal acompanhado com o inteiro da terceira Mas não isto é confortado Estou mal acompanhado com o inteiro da terceira Mas nada me conforta porque aqui tudo escorre E o zero dava retorte a minha igreja de São Jorge Ainda vai haver uma pancada de setor nesta torada Como mal ganha a minha beira Ainda vai haver uma pancada aqui nesta torada Como mal ganha a minha beira Eu para não ser cruel Eu para não ser cruel Eu pego José de São Miguel É o doiro da terceira Eu para não ser cruel Vou fazer o meu papel Para defender a terceira Eu faço a minha raça Porque tudo é mesmo assim Para que tu também tens raça Ao lado do meu jardim Há tanta velha solteira Quando é a sexta-feira E a alma de vasilhas Ela antes de dançar Até gosta de rapar Tudo até às brilhas Antes de ela dançar Ela gosta de rapar Tudo até às brilhas A pimenta mina é greta Ó velha Ela fica bem Deixa-me ao nome da greta O que é mal-me o amigo A ligar Dizem que o Paulo Miranda Coitado anda de vando Porque as velhas não estima Dizem que o Paulo Miranda Coitado anda de vando Porque as velhas não estima Conheceu uma velha vela Começou a brincar com ela E a velha caiu em cima Conheceu uma velha vela Começou a brincar com ela E a velha caiu em cima Ele ficou em abroalhos Com os apertos que ela lhe dava Ele só deviava aos olhos E quase nem respirava A avó de papela Vem professora E este é produtora De meluas de Santa Maria A avó de papela A avó de papela foi professora E este é produtora De meluas de Santa Maria E para as meluas de Santa Maria A avó de papela A avó de papela Toda vez passeu a mão A avó de papela A avó de papela A avó de papela A avó de papela Quisando taken com ela A avó de papela Ela queria ver novela lá na sua televisão Ó Paulo, sabes que eu não mando, porque eu sou um rapaz sereno Ela pediu-te o que mando, mas o que mando era pequeno Oh, nascido as velhinhas que andavam com as maninhas Quase sempre penduradas Oh, nascido as velhinhas que andavam com as maninhas Quase sempre penduradas Uma velha solterona lhe andava com a mijona Quase sempre penduradas Uma velha solterona lhe andava com a mijona Quase sempre alegada Que foi custar a prova, repara em quem é seada É de uma velha nova, inogenta, sem lavada Uma velha diz que o Papolha arranjou uma razolha Para vender legumes na praça Uma velha diz que o Papolha arranjou uma razolha Para vender legumes na praça Tomatos e pimentões Meleguetas, meleguetões Mas dá quase tudo de graça Tem pimentões graulosos Que as velhinhas proferem Os tomatos são tão miúdos Que de graça elas não os verem E este Eduardo Pepina Pisa sempre uma serena Nas horas que é na breca Este Eduardo Pepina Pisa sempre uma serena Na hora que é na breca E uma velha que ele dormiu Certo dia lhe despiu Para ver debaixo da cueca E uma velha que ele dormiu Certo dia lhe despiu Para ver debaixo da cueca Papila não te espondes E tens a cueca fina As cuecas são tão grandes E a pomba tão pequena A tua avó quer arranjar Uma mãe para se casar Ela não bate bem de tola A tua avó quer arranjar Uma mãe para se casar Ela não bate bem de tola O que não me sai do pensamento Aquela quer um casamento É a moda espanhola É a moda espanhola Oh 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 é que eu não paro Oh que a vida é mesmo assim Olha que ela é o rupauro que vou ter no meu jardim Na paneira em comunicas eu tenho aqui três maricas Que estão na minha beira Na paneira em comunicas eu tenho aqui três maricas Que estão na minha beira Não sou pessoas, existem as suas 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 próprias Não são pessoas, existem a nossa elas Quantos iguais, existem os seus 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 developmental últimos Nos seus 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 saudade Não tem o meu peça de querer Oh my God! A uma velha que goste, tu o amigo Jesus é goste E anda-lhe dando uma fama Há uma velha que gosta do amigo José Costa E anda-lhe dando uma fama Diz que muitos já se divertiram e que até já dormiram Foi os dois na mesma cama Diz que muitos já se divertiram e que até já dormiram Foi os dois na mesma cama Mas nada o consagra não sabe o que o José tem Diz que nem mesmo com o Viagra não há nada para ninguém O povo aqui se assumiu Certamente que lhe viu Aquilo que o Papena disse O povo aqui se assumiu Certamente que lhe viu Aquilo que o Papena disse Apesar de não ser pessoa nova Ia nos dar a prova A lhe da sua amiguice Apesar de não ser pessoa nova Ele ia dar-nos a prova A lhe da sua amiguice Comigo aqui tu brincas Mostra a perna e a virilha Cuidado vê se não trencas Já pombinha na perna e a virilha Está-se acabando as verinhas Pobrem elas coitadinhas Hoje estou à nossa beira Está-se acabando as verinhas Pobrem elas coitadinhas E estou à nossa beira Como eu gosto de dar carinho Isto foi só um cheirinho Das velhas da terceira Como eu gosto de dar carinho Isto foi só um cheirinho Lá das velhas da terceira Por ter as passas vermelhas Eu não faço nenhum desvio Nós vamos acabar com as velhas Que a seguir há desafio As velhas vão desculpar A gente tem que acabar Esta moda da terceira As velhas vão desculpar A gente tem que acabar Esta moda da terceira Para não ofender as velhas Estão-se a mijar as pinguinhas E sentadas na cadeira Para não ofender as velhas Estão-se a mijar as pinguinhas E sentadas na cadeira E sentadas na cadeira E das velhas seu amigo Porque eu tenho carinho Se alguma quer dormir comigo Esta noite este sozinho A gente tem que acabar com as velhas Tchau, tchau.